Você está animado, preto? Você está animado? Olha como está amassadinha a tua latinha. Você brincou tanto que amassou toda essa lata. Está tudo amassado. Olha como ele está feliz. Olha, olha. Nossa, como você está feliz, preto? Que bonito. Olha, que bonito, preto. Nossa, nossa. Olha como quando ele fica animado, quando esse cachorrinho fica animado, está tudo amassadinho a latinha dele e ele ainda está animado. Você ainda está animado? Você cansou, cachorrinho? Olha os seus amigos lá. Que bonito. O que é isso, cachorrinho? Você gosta muito da sua latinha? Olha como está amassadinha a latinha dele. Está bem amassadinha a latinha dele. Olha lá seus amiguinhos lá. Olha o seu amigo Max, que apareceu. Olha, vamos pegar essa latinha? Vamos brincar com essa latinha? Vamos? Que lindo. Olha. Olha, os outros só estão olhando. Estão olhando nessa bagunça. Né, Max? Só está olhando. O que será que esse cachorro ficou doidinho desse jeito? O que será? O que será que esse cachorro ficou doidinho assim? Agora ele cansou. Você cansou, preto? Você cansou? É muito legal essa latinha? É muito legal? É muito legal? É muito divertido? Olha, olha a diversão do momento. Olha que bonito. Que bonito esse cachorro. Como ele brinca bonito. Olha. Foi de cansar, né, cachorro? Foi de cansar. Está cansado agora? Cansou? Cansou? Então, tchau. Tchau, cachorrinho. Tchau, tchau. Ele sentiu o cheiro de algum outro bichinho que passou por ali. Olha. Pegou de novo. Ele se animou de novo. Esse cachorrinho se animou de novo. Vamos ver se ele vai brincar mais um pouco. Agora cansou. E aquele lá, o Max? Max, o que você está fazendo com essa caixa, Max? Max, devolve o Max. O que você está fazendo com essa caixa, Max? Olha lá. Olha lá. Ele e os amigos. Olha ele e os amigos. O Max achou uma caixa, tudo bem? Mãe, olha aqui. Olha lá. O preto pegou uma pá. O preto pegou uma caixa, tudo bem? Olha que caixa bonita. Quer pegar a caixa? Não quer? Tá bom, então. Tchau, Max. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, preto.